Música É um monte de ver, Chony E hoje você não vai só cantar A gente vai fofocar Opa! Já tô Rapaz do céu, tu tá num chiquê Fala a verdade É pra vir te ver Rapaz, mas quantos a menos foi? 25 25? Caramba E rápido? Não foi rápido, desde dezembro pra cá Não, mas é rápido pra perder 25 quilos É, porque também eu não bebo O médico disse que é mais rápido pra eu emagrecer Você nunca bebeu nada? Não Não? Café deve Café deve? Café deve Café já tá vendo essa mesa colorida Ah! Eu tava preocupada com o café Porque eu falei assim Vai que é aquele regime radical que ela tá fazendo Ah, eu não faço regime radical E não tá comendo nada? E aí como é que nós vamos fazer? Aí me contaram que você come tudo Só tirou Só tirou Tirei gordura É, gordura Muito refrigerante da minha vida Você tomava bastante refrigerante? Adorava É? É isso, né? Mas de vez em quando eu come as coisas que eu gosto De vez em quando Quando eu comece no almoço eu não janto Tipo assim, com o chá Com o chá Você adivinhou Aí eu não posso jantar Toma um copinho de leite pra enganar Você tem que compensar Não pode ir assim E o que que mudou pra você assim? Ah, além claro O que mudou foi que minhas roupas todas passaram a entrar Eu tive que A entrar legal As que estavam grandes Eu andei a apertar Tudo Entendeu? E aí Eu fiquei Graças a Deus Fiquei bem também pra tudo Pra fazer minhas coisas Já tá fazendo ginástica? Já? Porque já tá com o perfeito da ginástica Detesto exercício físico Detesto Eu não faço ginástica Mas faço Eu faço Drenagem Drenagem linfática Com bambu Muito bom Uma moça chamada Silvânia Que vai lá em casa Ela me faz a drenagem com bambu E tem óleo também pra passar no corpo Essas coisas A minha ginástica já é minha vida Já é uma ginástica É verdade A gente separou aqui Comparando as fotos dela Antes da dieta E dá ainda pra ver mais ainda a mudança No fim do ano passado Ela passou um baita susto Teve um problema de saúde Com índice de glicose lá em cima É verdade Passou por uma cirurgia Botou estendes Dois estendes Pra desobstruir aí as artérias no coração E eu acho que depois desse susto Qualquer um leva um susto desse Aí foi que ficou essa belezura E que eu acho que A gente fica muito feliz Porque a gordura nem sempre é saúde Quando ela é um pouco a mais Quando ela é a mais não é saúde Eu nunca liguei muito pro fato De ficar gordinha Mas quando isso incomodou minha saúde Eu tive que entrar numa E eu quero muito agradecer O doutor Calil Lá dos libaneses Doutora Roberto Toda aquele equipe Que foram firmes comigo Porque eu não queria ficar no hospital Você sabe Não né Imagino que não Falei doutor Calil Eu não vou ficar Eu vou embora pra casa Não quero me operar Não quero colocar estender Ele falou É Não quer dizer que temos uma cantora médica Ah Sabe tudo É Sabe tudo Eu baixei minha bola E fui fazer meu cateterismo Mas aí a gente selecionou Nela Essas transformações Ao longo desses 45 anos de carreira Né Algumas das imagens Algumas Das 40 capas de disco Que ela tem Ah é É Eu queria que você acompanhasse Aí com a gente Olha que legal Vai passando aí pra mim Olha Nossa Portugal 1970 A gente foi pulando 70 75 Olha isso 77 78 Olha Toda a belezura Da mulher brasileira 79 Olha que carinha mais linda 80 80 Como sempre 82 Muito sexy É 83 Menina Você conta a história da sua vida Através Do teu trabalho Não é Do teu trabalho Verdade Você Toca trompete ainda? Ainda Toca? Ainda É Herança do papai Herança de meu pai Que era músico Peste da banda de música No Maranhão Então aprendi a tocar Olha isso 88 Você tava numa fase perigosa É verdade Aí também 89 Aí também E vem vindo Olha Quando você olha assim Nessas suas Várias A mesma Alcione Em várias situações Ao longo da sua vida É Como é que você se Vê esse caminhar aí Né? A vida da gente vai Sofrendo Transformações E é claro Vai chegando As preocupações E a idade E tudo mais E também você Também tem uma época Que você começa a relaxar Com o negócio de comer Manda bala Ah, não tenho nada Eu sempre tive muita saúde É Aí eu engordei Engordei Mas as pessoas Sempre gostaram de mim Fofinha Ah, eu amo você fofinha Faz parte da tua história Fofinha é boa Mas Mas Não é bom pra saúde Eu tive que emagrecer Agora Suas unhas Continuam as mesmas Aquelas De sempre, né? Pra mim isso é um mistério Assim Eu olho Eu olhando as suas fotos Dessa pequena história Que a gente tá Reduziu em tudo Pra te mostrar O caminhar Da tua História Musical Através das capas E você sempre fez questão De ter Essas unhas O que é? Uma fase da sua vida Você falou Eu sempre gostei De unhas bem pintadas Aí foi quando João do Afonjá Me apresentou A Maria 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 Fischer Que era uma alemã Que fazia esse trabalho Com unhas assim Trabalhadas A primeira que eu vi no Brasil Aí ela também Foi ensinando A várias pessoas Hoje quem cuida Das minhas unhas É a Rosemary Guimarães Que foi aluna De Maria Fischer E ela Acho que ela já veio Até aqui no seu programa Então ela Ela que cuida Das minhas unhas Mas assim, ó Fica quietinha Com a mão um pouquinho Assim, ó Pra eu mostrar É Mostra aí pra mim Careca Olha Marca registrada Olha Marca registrada Não atrapalha Você já acostumou, né? Já acostumei Faz tudo com ela Ela agora inventou Um tal de Inventou Ela me apresentou Uma tal de Maquiagem de unha Que é esse prateado Que está aqui embaixo É um pozinho Que ela esfrega assim Uma esponjinha em cima E fica prata Não é um esmalte Não é esmalte? Não Caramba, novidade Rapaz O preto é que é esmalte Mas tá linda Maquiagem de unha Tá linda Você consegue fazer tudo? Eu consigo fazer tudo Se eu fizer um negócio desse Metade vai cair tudo Já teve personagem de novela Quantas novelas? Mais de 20 novelas E essa moça aqui tem músicas embalando os amores e desamores dos artistas É verdade Dois inclusive estão no ar agora É muito com eles dois Não casa Como é que é quando te ligam e pedem Ou não sei como é A Glória Pérez Normalmente às vezes eu mando a música e ela escolhe Dessa vez ela ligou Eu quero que você cante a música de Roberto Carlos Para mim Marrom Na novela Que a Pigose e a Paula Vão fazer um par romântico Eu acho que ainda veio Digo Ai eu gosto muito dos dois Agora cantar Roberto Carlos é demais Porque eu gosto de Roberto Eu não gosto de cantar Roberto Aí ela me disse a música E eu digo Essa então é mortal É mortal É mortal Gente bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ana Bom dia Louros Bom dia minha irmã Alcione Olha só Que satisfação Vir aqui logo cedo Para dar bom dia para vocês E falar da música Meu Ébano Que é um presente Que eu recebi Dessa canção maravilhosa Que foi me dado Na novela América Essa música Essa canção me persegue até hoje Em qualquer lugar que eu vou As pessoas tocam E sempre pede para dar uma sambadinha Alcione Muito obrigado minha irmã Eu é que te agradeço meu colega Porque você foi o cara O negão de tirar o chapéu até hoje É esse mesmo É esse é o cara É Como é que essa música Veio parar na novela assim Ela Essa música foi engraçada A gente tem que estar na hora certa No lugar certo Fátima Guedes me chamou Para fazer uma participação Com ela no Rival Eu fui Eu estava cansada Mas como era o Fátima Guedes Uma amiga Eu digo vamos lá Quando eu cheguei na porta Teatro Rival Encontrei Nenel E Paulinho Rezende Marrom Toma esse CD aí Escuta ele hoje Deu o CD na minha mão Eu falei Hoje eu não vou escutar Meu colega Eu estou cansado Mas amanhã eu vou ouvir Meu disco prontinho Quando chegue de manhã Que eu vou ouvir É você é um negão É você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole Senão você é crel Crel Eu digo o que? Crel? Eu não vou cantar uma coisa dessa Vou sim E quem te encantou Foi o crel O crel É verdade que alguém disse assim Mas crel não tem nada a ver com você O meu diretor Que é muito meu amigo até hoje Ele disse Você vai cantar essa palavra crel? Crel? Mas isso não tem a ver com o seu perfil Eu digo Você não sabe do que eu sou capaz Crel não é nada Crel não é nada Ele deixou em paz com o meu crel Como é que ao longo da sua vida Você escolhendo as músicas assim? Olha As músicas chegam pra mim Ou pro meu produtor Na época era Roberto Santana Depois veio Ivan Paulo Nosso mestrinho Ivan Paulo Depois foi Jorge Cardoso Chegava pra eles Eles me chamavam pra uma reunião Eu pegava o que eu tinha Pegava o que eles tinham E vamos escutar E aí Hoje não Hoje chegam direto pra mim Porque eu já tenho o meu selo Que é Marrom Music Então chega tudo direto pra mim E eu faço a minha seleção Então, mas o que que te toca assim? Você fala essa? Uma música como essa, né? Uma música como a Loba, por exemplo Sou doce, dengosa Tô fazendo cabelo escutando a música Dengosa, polida Fiel como um cão Sou capaz de te dar minha vida Mas olha Não piso na bola Eu digo, sou eu É minha cara Eu vou rachar o Brasil no meio com essa música Não deu outra Até hoje eu tenho que cantar A Loba, Sufoco Essas coisas Qualquer Mas olha, gente São tanto sucesso Que foi difícil a gente conseguir Separar Foi mesmo Quais as novelas Que a gente ia Mostrar um pedacinho Porque todas são sucesso Nós rachamos a produção hoje Deu briga Que essa música agora Que nós vamos falar dela É Você Me Vira a Cabeça Da novela Foi de Pecado Foi de 2004, né? Foi de Pecado Aí o tema era da Preta Vivida pela linda Thaís Araújo E do Felipe E do Felipe Personagem do Roku Pitana Roku Pitana E é claro que A gente contou pra ela Que você vinha aqui Cantar a música da novela E ela é uma fã declarada Ela é Que ela é minha fã mesmo Nossa, linda Adoro Adoro a Thaís Adoro a Thaís Eu gosto tanto dela Ela é um espetáculo divino E ela mandou um recado Bala, Thaís Araújo Eu sou muito apaixonada por você Eu amo a sua voz Eu amo as suas músicas Eu te respeito demais Como pessoa Como artista Você é uma grande referência pra mim E tem a música Que era da Preta Do Felipe Que é Mas tem que me prender Tem, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Que eu amo Todo o meu carinho Meu e da minha família Pra você e pra sua família Um beijo Eu amo vocês Eita Minha família toda ama essa mulher Mas ela é especial mesmo Dois são magníficos São maravilhosos São magníficos, sabe? E eles combinam tanto, né? Dá gosto de ver aquele amor Dá gosto de ver Se combina Família linda mesmo É verdade É chique Eu gosto demais Demais Meu Deus Eu tenho muita sorte De não ver essas músicas Eu vou fazer o seguinte Alcione Vai ficar aqui um bocado É demais Ah vai Tipo até acabar o programa Você canta e eu choro Ô meu Deus Mas é demais Essa mulher cantando É muito É uma coisa muito boa Olha Eu tenho Eu tenho algumas coisas legais Assim que aconteceram Na minha vida profissional É de ter gente aqui De conhecer gente Eu acho que é um privilégio Que eu tenho Com certeza Mas eu queria te dizer Que é uma das maiores honras Ao longo da minha carreira Ter você aqui hoje Muito obrigada A minha também De verdade Muito obrigada Eu acho que é uma das maiores honras Eu acho que é uma das maiores honras